E aí, belezinha? Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, é, acho que essa cidade sim, esse nome é difícil de falar demais O abraço do neguinho pra vocês e assiste, também assiste o neguinho, belezinha? Ó, hoje eu vou falar um negócio de pena de morte, último dia da pena de morte, mas eu acho que quem tá morrendo mesmo aqui, só eu, véi Aqui ó, eu vou tomar essa vitamininha assim, porque hoje tá difícil de trabalhar, sabe aqueles dias ruim pra trabalhar, rapaz? Esse dia, pra mim, tá sendo hoje, sempre tem uns dias que é meio só pra trabalhar, né, véi, esse dia é hoje O que eu vim falar aqui então? Vim falar o seguinte, pena de morte, você sabe que o Japão tem pena de morte Mas é pena só pra casos assim, crimes bem hediondos, coisa assim, latrocínio, que é o roubo seguido de morte Um exemplo, o roubo seguido de morte, onde, um exemplo, você tá com a sua família lá, pai, mãe, criança, e o cara vem roubar vocês Além de roubar, ainda mata, esse cara, na maioria das vezes, pega pena de morte, tá? Então, tem, e pra o cara morrer na pena de morte, o primeiro-ministro tem que assinar Se o primeiro-ministro resolver não assinar, você não morre Então, o juiz dá a sentença, pá, vai pro primeiro-ministro, o primeiro-ministro assina Na época do Koizumi, ninguém morreu Porque ele era um primeiro-ministro, ele era cristão, tudo, então ele não matou ninguém Mas isso aqui, rapaz, esse é do Tererê, velho, esse aí acho que não é de Deus não, porque ele mata mesmo Ele assina pra todo mundo morrer, tá? O que acontece? E quem falou, esse foi um amigo meu, que ele foi preso, eu não sei, que eu não fui preso ainda Nem quero ser também, né, velho? O que aconteceu? O cara vai na cadeia, e quando ele vai no julgamento e recebe a pena de morte O que acontece? Na cela dele, ele fica piscando uma luzinha 24 horas, piscando E não fala pra ele de que ele vai morrer, ele só sabe que ele recebeu a sentença de pena de morte Mas não falam pra ele Fala, você vai morrer 25 de abril, não sei qual Não, fica lá, piscando a carniça da luzinha A hora que parou de piscar, os caras batem lá Bora Bora morrer Ah, então o cara vai pra ser morto Então ele fica o tempo todo com aquela luzinha piscando na cabeça dele lá, na cela dele E não sabe o dia exato que vai morrer Se vai daqui, sei, 3 anos, 6 anos, não sei o que lá Não sabe de nada Imagina só, velho O cara Numa pena dessa, velho Isso aí já é criticado no mundo inteiro aí Negócio de viola os direitos humanos, tudo Mas é assim que faz Um amigo meu Que foi preso Falou que é assim Belezinha? Fica com Deus aí, ó Quer saber? Tô cansado pra caramba Tchau 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 Tchau